O que que era o ideal pra gente? Era que naquele momento, Ciro, Haddad, eu e Boulos, que eram as candidaturas de um campo político, que nós estivéssemos juntos, porque erra quem diz que tem o segundo turno pela frente, porque depois que tu cria diferença no primeiro, é muito difícil tu reagrupar, entendeu? Não é difícil, tá aí o exemplo desse ano do Ciro conosco, tu vai, tu amplia, porque na campanha tu quer o que? Tu quer te diferenciar, óbvio, né, eu não quero ficar ali olhando, ai, a gente tem tanta coisa em comum, eu vou olhar pra ti e vou dizer, até que a gente tem bastante comum, mas nisso aqui, meu amigo, a gente é diferente, claro, porque senão como é que eu vou chamar atenção, né, tu quer te diferenciar, então, aí a gente defendeu a unidade, eu achava que eu não precisava nem estar na chapa pra que essa unidade acontecesse, só que essa unidade não aconteceu, ela foi mínima, só quem fez o gesto, fomos nós, né, quando eu falo nós, não é plural majestático, eu, né, nós, é nós, o PC do B, e as pessoas que construíam a nossa candidatura. Mas por que sempre em volta do PT, cara? Isso é uma crítica que eu tenho à esquerda em geral, que assim, parece que o PT, e assim, você não é do PT, portanto você não pode falar por eles, mas eu tenho a percepção que, eu não sei, eles tentam um monopólio da esquerda, sabe, e me incomoda o fato de ser sempre em torno do PT, quando a gente pensa em uma unidade da esquerda. É, eu sou um caso que comprova que isso não é 100% verdadeiro, né, porque eu, em Porto Alegre, fui candidata com o apoio do PT, né, então, não sendo petista, né, então, assim, existem momentos, e circunstâncias que isso não se torna... Até na Prefeitura de São Paulo, em 2020, por exemplo, eu achava que, pô, se tem uma unidade de esquerda ali, que pensam, pô, é, até bem próximo, né, sei lá, e aí se organizam em volta do Boulos, por exemplo, eu acho que ele se tornaria muito mais viável, né. Isso tem de acontecer agora. Tem de acontecer agora. Tem de acontecer agora. É o que tudo indica. Mas eu não confio, não, eu não duvido que o PT vá colocar um candidato. Em 2018, eles eram o maior partido, né, eles vinham, o Lula tinha acabado de ser preso, eles têm, e eles são objetivamente o maior partido, né, eu concordo contigo... Não tá na hora de passar o bastão, que nem tu falou, pô? Eu concordo contigo, né, eu concordo contigo, e eu acredito que a gente precisa construir alternativas para a esquerda brasileira, né. Você sabe que o Lula vai morrer, né, porque todo mundo morre. Olha, tu também vai, tu sabia, eu também. Todo mundo vai, exatamente, claro. E assim, é uma questão de quem é o sucessor do Lula? É, mas então, eu acho que a gente precisa ter espaços de construção de, primeiro lugar, de unidade, né. Eu tenho um amigo que ele usa uma expressão muito precisa para mim, para caracterizar a construção partidária da esquerda brasileira. Ele diz, a esquerda brasileira, ela é, ela tem uma construção política com fronteiras estabelecidas, tipo o continente africano, né, o continente africano, marcado por um processo de colonização, né, colonização, guerras, disputas das grandes potências, sobretudo europeias. Ele fala, tem povos irmãos divididos em países distintos e tem povos inimigos no mesmo país, né, porque, então, as fronteiras da esquerda brasileira, elas são marcadas por um processo longo pela ditadura militar. E eu acho que a gente precisa construir alternativas mais unitárias que consigam dar conta, inclusive, desse desafio da renovação, da reconexão com determinados setores da sociedade, da reflexão sobre a construção de novas formas de luta, né, que existem. Então, vê, vê a questão do tempo, da velocidade. A internet nos impõe uma velocidade, né, uma velocidade de tomada de decisão, de reflexão. Como é que a gente consegue incorporar isso na dinâmica da luta política, dos partidos políticos, das organizações sociais, garantindo democracia? Garantindo democracia interna, né, porque não adianta dizer assim, ah, é fácil, eu decido rápido. Não, tá tudo bem, eu quero saber como é que tu vai envolver todo mundo pra decidir na velocidade exigida. Então, a gente tem desafios, que eles são desafios do nosso tempo, mas naquela eleição, objetivamente, tanto que nós fomos ao segundo turno, né, aquela unidade se mostrou necessária. Se fosse o Lula, ganhava? Acho que sim. Não ganhava, não. Acho que sim. Eu acho que o que elegeu o Bolsonaro não foi o Bolsonaro, foi o sentimento anti-PT. Por isso que eu tô falando. Esse sentimento existe, ele foi construído, né, e ele faz parte da vitória. Sempre em volta do PT, existe uma galera que não vota no PT e acabou, pô. Entendeu? Eu votaria na Manuela, que é do PCdoB. Acho que isso, eu atribuo a centralidade da vitória do Bolsonaro, a capacidade que ele teve de comunicar discursos adequados num ambiente em que ele atuava sozinho, né, com as pessoas ignorando a relevância daquele ambiente. O que pode parecer pra ti que eu tô dizendo um negócio menos grave, mas pra mim é mais grave. Porque estar desconectado do que está acontecendo com a sociedade, ou seja, ah não, a internet não é importante. Ele é, ele vai se tornar irrelevante porque o que vale mesmo é a TV. É um tipo de erro. Quem que pensava isso? Porque assim, isso é maluco. Eu entendo. Cara, todas as direções partidárias. Mas como a minha vida tá aqui na internet há um tempo... Como a minha. Então eu sabia que, assim, aquilo ali era muito forte. Eu via esse... Olha, pra você ter uma ideia. Eu via isso aí, começou a ficar forte mesmo, em 2016. Começou a ficar muito forte ali. E eu lembro que já tinha o lance do mito, do mito, do mito. Eu fiz um vídeo... Eu tinha um canal de games. Eu sei. Fazia joguinho. É... Eu fiz um vídeo nesse meu canal aí, um vlog. Peguei, liguei a câmera e fui falar. Pra dizer, cara, cuidado, o Bolsonaro, porra, mito, novidade. O cara é... Ele é deputado há mó tempão. Então, assim, não é exatamente novidade, entendeu? Então toma cuidado porque quem não se ilude, não se desilude. Exatamente. É boa essa frase. Eu fui nessa. Eu fui nessa. Eu fiz um vídeo falando, ó. Não era nem descascando, cara. Era mais, cara, calma. Talvez ele não seja isso aí que vocês estão pensando e tal. Então, assim, em 2016. Então eu já sentia esse movimento. Porra, dois anos antes, no mínimo. Da eleição. Eu sabia que aquilo ali ia acabar dando no que deu, cara. E aí É... E aí E aí